Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento, arte com fibra, vinho santo expedito, GP som e luz, livraria pedagógica e mega model Sorocaba. Começou na última sexta-feira, 10 de junho, a centésima primeira Festa Junina de Votorantim, a maior do estado de São Paulo. Na abertura, teve queima de fogos, quadrilha e show do Rafa. A TV Regional, pelo segundo ano, realiza a cobertura da festa e está com o estande bem movimentado. No fim de semana, as crianças se divertiram com a pintura solidária, fizeram penteados, maquiagem artística e teve distribuição de balões. O Dia dos Namorados também foi especial para quem passou pelo estande. A Festa Junina vai até o dia 26 de junho e tem atrações para toda a família. Além dos shows, tem brinquedos e muita comida boa. Mais detalhes, você acompanha na nossa programação. Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento, arte com fibra, vinho santo expedito, GP som e luz, livraria pedagógica e mega model Sorocaba. A Festa Junina de Votorantim A Festa Junina de Votorantim